E aí galera beleza tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês aí filmar pra vocês minha coleção de miniatura de caminhão aí mostrar aí cada um que eu já comprei tem três e um carrinho que tudo são bem pequenininho mas só para decoração mesmo gostei bastante mostra cada um para vocês aí mais especial você sabe qual que é né miniaturazinha da Mercedes aí o Actros E aí 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 é só o Skyrim que quebra as portas E aí E aí E aí E aí e mais especial é o Actros porque eu vou vocês aqui tirar essa proteção aqui da bateria ó só apertar para baixo e aí E aí e ali sim ele as luzes e faz o barulho do motor e buzina tá precisando falar sobre o E aí E aí e aí galera Isso aí, esse de flexão, também. É isso aí, vou deixar o link pra vocês aí, quem tiver interesse de comprar, comprei na Shopee aí, só esse aqui que é internacional, de outro país comprei, demorou chegar, o resto, rapidinho chega, tamo junto, é isso aí, falou!